É galera, o Block Mangle endoidou, e sim, aparentemente, vai dar HP Sugas Level 3. Dá um liga nessa teoria da conspiração, olha na tela aí galera, a print que eu deixei aqui pra vocês. E basicamente nessa print você tá olhando, mano, que tem assim, meio que um HP Sugas, tá ligado? Uma seta apontando pra HP Sugas, e quem fez essa especulação foi o Sir Cross, ele que mandou essa print lá no grupo do Block Mangle. E basicamente, cara, mano, sei lá, velho, eu acho que o Block Mangle endoidou e vai dar HP Sugas Level 3, cara. Eu não sei, cara, eu acho que vai ter HP Sugas Level 3 esse passe de batalha. Comenta aí, cara, o que você acha? Você acha que é um HP Sugas Level 3? Você acha que é uma runa de repulsão? Cara, eu não sei, velho, eu não sei. Se for HP Sugas Level 3, faz o quê? Vai dar e pronto. Eu vou ficar full HP Sugas Level 3 e é isso aí, eu vou ser imortal no jogo. Cara, eu acho que o HP Sugas foi a única runa que eles não deram de graça, cara, eu acho, tá, eu acho. Me corrija aí se eu tiver errado. Bom, mas basicamente é isso, e tudo indica, né, que é vermelha a ruxa, a ruxa, a ruxa, que ruxa. A runa é vermelha ali no baú, né? E muita gente falou que era o emblema do baú, só que não, cara, o baú não tem nenhum emblema, velho. O baú ali é amarelo dourado aqui mesmo, então, tipo assim, não é o baú, cara, acho que é um pequeno spoiler ali naquele banner. E eu juro por Deus, galera, se eu soubesse o que é da HP Sugas, eu falava pra vocês, mano, só que eles só me mandaram aquele banner. Então, mano, eu acho que sim, galera, o Block Mangle vai dar HP Sugas em doido, cara. Level 3, porque todas as runas são level 3 quando o Block Mangle dá no passo de batalha. Mano do céu, se der HP Sugas em level 3, já era, pai, já era. O Sr. Pedro aqui vai ficar imortal, porque eu literalmente preciso aqui, mano, de literalmente, galera, 3 HP Sugas, mano. Sim, eu tô vendo aqui, eu preciso de, ó, 1, 2 e 3, mano. Tá aqui, ó, meus 3 level 2 aqui, ó. Isso aqui são tudo level 2, galera. Vocês não conseguem chegar no caso da Fiscan, mas esses aqui são meus 3 level 2. E aqui os 4 level 3, mano, na moral, velho, muita gente que comprar o passo de batalha vai ficar full HP Sugas level 3, assim, certeza. Porque a maioria das contas que eu entro de inscrito aí, tipo, falta 2, falta 3, falta 4 HP Sugas, tá ligado? Mano, sei lá, vai ficar uma coisa muito OP. E aí sim, pay to win pra caramba, moleque. Porque você vai dar a runa mais rara e mais forte do jogo pra galera, literalmente. Por mais que seja pago, compensa. Porque vocês estão ligados, quanto de chave que eu já gastei, o quanto de dinheiro que eu já gastei nesse jogo pra tentar pegar HP Sugas. Então, tipo assim, cara, pro cara gastar 30 reais pra comprar o passo de batalha, compensa muito, galera. Então é isso, galera. Pode ser uma teoria da conspiração, sei lá, eu posso estar totalmente errado, né, mano? Mas tudo indica que HP Sugas level 3. E não é só eu, tá? Tô achando isso. Muitos youtubers e muitos inscritos também tão achando que HP Sugas level 3. Comenta aí, mano. Os comentários estão livres aqui pra você comentar à vontade. É HP Sugas level 3? O que vocês acham? O que vocês acham? E outra coisa, você acha que o Block Mangle deveria dar o HP Sugas level 3, assim, de graça, numa boa, assim, por 30 reais, mano? O que vocês acham? Comenta aí, tamo junto, mano. E bora jogar o Block Mangle Bad Wars aqui. Mano, na moral, vai ser. Nossa, velho, falta aqui. Deixa eu ver quantos dias que faltam. Ó, no dia 30, às 9 horas da noite, já vai lançar o passo de batalha, né? Porque no horário da China já é dia 1, basicamente. Então, tipo assim, mano, tô contando os dias pra dar dia 30. Daqui 4 dias a gente vai saber que é HP Sugas ou não, mano. Nossa, se for, velho, eu vou ficar muito feliz, galera. Mas é isso. Bora que o Mario tá jogando agora aqui um Block Mangle Bad Wars e é nóis. Tem muito que dê HP Sugas agora, tá ligado? Tipo, porque se for dar, já tá bom. Vai, dá logo então, né? Porque basicamente eu vou ficar muito forte, mano. Tenho dó das pessoas, literalmente, assim, não tem condição de comprar, né, G-Cube. Vai ficar um pouco, assim, meio que trash pra elas, tá ligado? Porque muita gente vai ficar muito OP, cara. HP Sugas level 3 é uma coisa muito forte, sabe? Quando eu falo, assim, que eu não queria que colocassem isso e tudo mais, é porque pensando nessas pessoas que não tem condição de comprar o passe de batalha, vai ficar muito roubado pra jogar, tipo, sabe o que eu tô querendo dizer? Tipo, assim, as pessoas vão ficar muito fortes comparado a elas, tá ligado? Tipo, mano, é HP Sugas, cara. Tipo, HP Sugas é forte, velho, independente, tá ligado? Ih, já tão me chamando de fake ali, mano. Eu quero saber a opinião de vocês, tá ligado? Comenta aí, mano, o que vocês acham, né? Vai ter HP Sugas level 3 ou não? Não sei, tipo... Eu quero saber a opinião de vocês mesmo, galera. Sério, a opinião de vocês é muito importante nesse vídeo, mano. É muito importante mesmo, tá? Deixa eu vir aqui, cara, eu ganhei, tipo, isso aqui no sorteio, velho. Eu ganhei uma picareta de diamante. E a minha picareta de diamante é um tubarão, velho. Muito louco, bro. Deixa eu vir aqui. Boa, né? E falou, amigão, vai pro Voida, vai. Vai pro Voida. Se tiver parapente, vai viver. Se não tiver, morreu, né? Deixa eu vir aqui. Boa, compra isso. Vou comprar parapente. Comprei um ovo, mas tudo bem, né? O ovo de ponte aqui. Mas tá tudo sob controle. E, ó, no vídeo que eu postei ontem, né? Mostrando o passo de batalha, como que ia ser e tudo mais. Muita gente comentou. Inclusive... O Bloco Mengo Brasil, galera. Sim, o Bloco Mengo aqui da nossa região, do Brasil, comentou no meu vídeo. E, cara, se eu achar o comentário, eu vou pôr na tela pra vocês, tá? E, basicamente, eles comentaram alguma coisa lá que eu não lembro. Eu vou deixar na tela caso eu encontre, tá? Esse comentário. Mas, mano, eles comentaram lá. A coisa tá louca, galera. Tá todo mundo meio assim. Inscritos, youtubers, né? Tipo, todo mundo meio assim. Será que vai dar gapesuga? Será que não vai dar? Tá todo mundo muito ansioso. Então, a parada tá muito louca, bicho. Não, quebrou a minha cama, parcerito. Parcerito, ô, parceritos. Calma aí, calma aí. Vamos formar aqui, ó. Oi, vai. Preciso de vida, preciso de vida, preciso de vida. Calma, 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 calma. Pera aí. Calma. Boa. Beleza. Hum, GG. GG. Pera aí, precisa de vida, mano. Precisa de vida. GG, galera. Tá? Deixa eu vir pra cá? Boa. Boa, moleque. GG. GG, bro. GG, bro. Belezinha. Preciso de vida, parceiro. Sai fora, sai fora, sai fora. Boa, beleza. E tem mais dois aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Tem runa, aparentemente, esse Goku aqui, ó. Vai morrer também. Só porque ficou folgando. Só porque ficou folgando. Beleza, galera. GG, mano. Já fizemos muitas kills aqui. Ih, mano. Literalmente, eu vou comprar essa parada aqui. Vou comprar isso aqui. Também vou comprar botas ninjas, que vai ser, assim, super útil. E tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui já do Green. Vem aqui tentando subir torre e tudo mais. Mas não vai conseguir, parceiro. Não vai conseguir porque agora a gente vai ganhar essa parada aqui. Vamos vir aqui. Muito bem. Muito bem, tá? Então, vamos pegar essas paradas aqui também. Vem aqui, ó. Vou pegar umas TNT. Não sou bobo nem nada. Não sou bobo nem nada. Deixa eu vir aqui, ó. O que eu vou fazer, galera? Vou vir pra cá comprar isso, tá? E agora eu vou ruxar lá na ilha dos caras, velho. Bora. Vamos que vamos, mano. Olha o que eu posso fazer aqui. Isso aqui. Tá? E isso aqui. Boa. Já detectaram invasão. Tem cara atrás de mim, então. Então... Opa. Opa. My friend. My friendito. Pera aí. Uou. Belezita. Boa. Calma. Beleza. Galera, quebrado. GG. Tá? Aí tem esse cara aqui. Falou, amigão? Nossa. Eu literalmente buguei esse maluco muito hard e a win. Nem usei minha TNT, cara. Três camas aqui. Dezoito kills. Mano, jogo muito, velho. GG. Inicia aqui a partida. Vamos ganhar isso aqui, galera. Na moral mesmo, mano. Vamos imitar nessa parada aqui. Eu vou ganhar, tenho certeza, que a gente é muito bom no que faz. E ó, uma coisa muito importante. Eu quero mesmo, mano, a Gapessugas na V3. Agora eu quero, mano. Agora que já vai dar mesmo. Estão falando que vai dar. Eu quero raivar nessa parada, mano. Eu quero sim a Gapessugas. Imagina, galera, a gente fuga a Gapessugas na V3, mano. Você é louco, mano. É imortal. É assim, papo de imortal mesmo, galera. Vamos ali na Ilha do Azul e tudo mais. Deixa eu vir pra cá. Vamos aqui. Vamos. Ih, mano. Ih, manito. Quebraram uma camita, velho. O que é isso, cara? Ah, o cara papo ainda é minha cama. Jura? Não, você jura, né? Peraí. Boa. Beleza. Ok. Tá. Calma. Mano, eu vou ganhar essa parada. Eu vou ganhar essa parada. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, belezita. Boa, 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 boa. Já consegui fazer full gold aqui, mano, praticamente. Eu preciso disso aqui, ó. Boa, galera. GG, mano. Eu vou fazer também aqui um parapente, tá ligado? Eu vou fazer aqui isso aqui. E vou comprar bastante bloco. E é isso, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos, parça. Que isso? Tem um cara aqui. Tava difícil pra levar, hein? Bom, vamos vir aqui, ó. E vamos no verde. Verde quebrou... Mano, quebrou azul e... E alguém quebrou nós. Acho que provavelmente foi o vermelho, mano. Vou vir aqui. Vou colocar esses updates aqui, galera. Pra... Pra ficar melhor, né, mano? Pra gente conseguir, tipo, quebrar mais rápido a cama da galera. E isso com certeza vai ser super útil, tá? Peraí, deixa eu vir aqui. Boa. GG, quebrei. Bora lá. Ué, esse cara rushou rapidão no maluco ali, mano. Agora vai morrer rapidão também. Peraí, deixa eu vir aqui. Boa. Boa, morreu. Beleza, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Beleuza, creuza. Tá, boa. Matamos todo mundo aqui, parça. Matamos todo mundo aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer botas índias aqui, mano. E agora sim a parada vai ficar muito boa, mano. Que agora com botas índias a gente consegue ser muito rápido aqui. Conseguir pegar as paradas muito de buenas. Bora, galera. Bora, galera. Vamos pro vermelho agora. Vamos pro vermelho. Quem mandou quebrar minha cama, hein, parceiro? Me fala aí. Fala aí pra mim. Fala aí. Ó, rapidez aqui do senhor Pedro, ó. Viu? Eu jogo como ninja, moleque. Eu jogo como ninja. Você entendeu, parceiro? Você entendeu, parceirinho? Você entendeu, parceirito? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Deixa eu vir aqui. Boa. GG. Calma que a parada tá muito louca. Senhor Pedro, é Snoob. Ah, o cara do Red que veio ver o Hater, velho. Até afoguei aqui, mano. Que isso, parça? Só tô noob que eu tô dando a win pra você, o babaca. Bom, vamos que vamos. Falta um player do Red que eu não sei onde que ele tá, velho. Hum, já encontrei, parceirito. Vamos que vamos. Pegaram ele aqui e... Falou, bro. Tá, beleza. Ele vai subir pra cá. Vai, mano. É isso, parceiro. É isso, parceiro. É isso. Aceita la muerte. Ixi, ele deve ter parapente. Não tinha nada. GG, galera. Sabe que os dois caminhos conseguimos ganhar? GG. É nóis.